Uma das grandes coisas que foi superado foi que eu imaginava que eu iria sentar e consertar celular, que era o que eu gostava de fazer. Eu sou o Gustavo da Jalecel Celulares. O meu negócio é a venda e assistência técnica em celulares. A minha família veio da parte do celular. Então, desde o meu avô, que ele vendia peças e suprimentos para lojas de celular, ele sempre foi vendedor. E a minha avó vendia celular dentro de uma empresa do meu tio. Com isso foi se expandindo para toda a família. Eu era resistente, não permaneci nisso daí. Mas com o tempo eu vi que era uma oportunidade de negócio e recebi a oportunidade do meu avô. Um dia meu avô me levando para ir trabalhar e ele passou aqui na frente de onde que hoje é a Jalecel e falou, olha um lugar legal para a gente abrir uma loja. Desde aí foi que eu batalhei, fui atrás e conquistei. A Jalecel está aqui desde 2011. O dia a dia da Jalecel, a gente atende muitos clientes com problemas e a gente está aqui para solucionar esses problemas. A gente gosta de vender a solução. Eu passava o dia, o final de semana todo, trabalhando, fazendo manutenção em celular dentro da loja. Para mim era uma diversão, era um hobby. Com o passar do tempo, eu fui vendo que não era só eu sentar ali e consertar um celular, colocar o dinheiro no bolso e vou descansar. Eu aprendi que tinha toda a responsabilidade de ser um empresário, das responsabilidades que a gente tem como empresa. Então, foi onde que eu fui buscar o conhecimento e eu fui através do Sebrae buscar o que eu tinha que fazer. Ao longo do meu negócio, o Sebrae está me ajudando a tomar decisões mais certas. Eu não tenho tanta dúvida do que eu tenho que fazer. É um mundo que te dá muitas possibilidades e você tomar a melhor decisão, às vezes é arriscado. E você tendo um treinamento, um acompanhamento como o do Sebrae, fica mais fácil, mais claro. Eu já fiz gestão financeira com o Sebrae, estou fazendo gestão em marketing com o Sebrae e também vou fazer gestão em pessoas. Que é para poder aprender como tratar melhor o nosso cliente, como tratar melhor o nosso colaborador. E isso o Sebrae vem ajudando muito a gente. Isso, a GLCL hoje está presente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Estamos criando agora também o nosso canal no YouTube, o Twitter também está fazendo parte. E a gente vem notando que vem crescendo o público que vem atrás da loja por conta da rede social. Pelo Google mesmo a gente consegue acompanhar o tanto de visita que a gente tem, os horários de pico que a loja tem, os maiores movimentos, os horários que estão mais vagos dentro da empresa, por através de um aplicativo que está ali disponível e gratuito. Mas eu falo que o segredo que eu carrego junto comigo de ser um empreendedor é que eu sempre investi no meu negócio. Então, tudo que eu posso fazer a cada ano eu venho inventando, inovando, buscando conhecimento para implantar dentro da minha empresa. Então, eu penso que daqui a um tempo a GLCL possa estar maior do que ela está hoje. A gente já teve uma expansão, eu penso na segunda expansão, eu penso em aumentar e melhorar sempre o mix de mercadoria com qualidade para atender melhor os nossos clientes. Eu acho que o maior valor que a gente pode ter é não pensar em dinheiro. Se a gente pensar somente no financeiro, a gente passa por cima de muita coisa. Então, eu prefiro pensar nas pessoas. Então, hoje eu trabalho em cima de pessoas. Não adianta só eu vender para ele hoje. Eu preciso vender todos os dias para ele. Que eles sintam que eles estão acolhidos e que a gente está cuidando deles. Numa parte que eles vêm para nos contratar e a gente vai entregar o que ele precisa. Então, a dica que eu dou é invista nas pessoas. Que o restante, você fazendo isso daí, o restante vai vir. Sempre tentando melhorar e entender o seu cliente. Eu sou o Gustavo da Jalecel Celulares e essa é a minha história. Música 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 Música